Bom, nós estamos aqui na estradinha onde sobe para a vila de Castelabate de Santa Maria de Castelabate e aqui, um pouco mais à esquerda é a Casa do Matarazzo que tem naquele quadro em casa esse gordinho aqui, ó, tá vendo? esse que mostra o cucurucu que está abanando a boca, a bandeira do Guarani é Antônio Marlo quase morre de chorar o vinho acabou mas a vista é maravilhosa isso aqui é lindo isso é fantástico crianças, esse é o quadro da nona isso aí, ó, é o quadro da nona que ela falava toda tarde comigo que um dia ela ia voltar pra cá ó, tio, é aqui, ó, ó com isso, ó, que maravilha um beijo pra vocês uma saudade grande de vocês que ela vai voltar pra cá ó, ó ó ó ó ó